MATEANDO COM UM GURI Buenas, Che! Que tal? Hoje, no MATEANDO COM UM GURI, estou recebendo uma guria aqui, Che, para a Lada Especial, que todo mundo conhece, está acostumado a ver essa guria nas telinhas da televisão. Olha só, Che! Que satisfação? Carla Fachin! Ah, que bárbaridade! Que bárbaridade! Sabe, eu vou ter falado uma coisa, Che! Tu é mais bonita perto do que de longe! É que nem eu, rapaz! Eu sou feio de qualquer jeito! Não! Eu tenho certeza que está todo mundo já se perguntando agora, mas será que ela vai falar o que ela vai fazer a partir de agora? Porque a novidade, Che, é que ela saiu das telonas e vai fazer alguma coisa. Mas hoje nós vamos descobrir o que tem por aí, né, Galatas? Vamos conversar sobre isso, Che! Eu vou tomar o chimarrão, né? Eu fui convidada para o matchan do conguri. Ah, mas é que... E a cuia é o teu microfone, é isso? Não, mas não é, Che! É que com a pandemia, como se diz, a gente não pode mais compartilhar, né, o mate! Mas não seja por isso! Eu faço chimarrão! Tu faz o mate? Ah, não! Ah, não! Então, pera aí! Só um minutinho! Vou chamar... O Licurgo, vem cá! O Licurgo é um gaúcho emo que trabalha comigo! É, Che! Licurgo! É a Carla Fachin! Ele é bem louco! Tá, tá, tá! Não precisa alisar! O Licurgo, faz o seguinte, Che! Me traz uma cuia e traz todos os apetrechos que tu mesmo faz? Faço! Traz lá! Traz lá que ela vai fazer o mate! Agora vocês vão ver a Carla Fachin fazendo o mate! Eu adoro chimarrão! É, vou! Ai, Licurgo! Eu te admiro, mas uma cuia de vidro... Pelo amor! Licurgo, que palhaçada! Não dá! Tem que ser de porongo! Pelo amor de Deus! Licurgo, sai daqui! Faz! Prendo que você preze, tem que tomar! Pelo amor de Deus! Desculpe aí, os telespectadores, ouvintes, essa gafe que o Licurgo cometeu! Licurgo, pelo amor de Deus, me traz uma cuia de porcelana! Mas é que tu sabe fazer mate? Tu é galdéria? Da onde é que tu é, Che? Então, eu sou de São Cepé, aprendi a fazer chimarrão com a minha mãe e fui prenda, então essa convivência com a tradição, isso é muito presente na minha vida! Eu adoro chimarrão! Tu dançou em invernada? Dancei em invernada, fui prenda de CTG, participei de competições de dança, já ganhei prêmio de declamação e até de fazer chimarrão! Sério, Che? Sério? E falando em invernada, que invernada que nós estamos passando, né Che? Barbaridade! Rapaz do céu! Agora eu quero ver! Olha só rapaz! Agora sim! Aqui! Tu não me veio com camisinha na bomba, né louco? Ah não! Pelo amor de Deus! Vaza! Vaza! Depois quando eu precisar eu te chamo! Eu meti! Eu coloco sim! Eu faço meu próprio chimarrão! Eu aprendi! E eu quero te dizer que pra mim chimarrão é uma coisa muito... Eu faço uma reflexão sobre a vida quando eu faço chimarrão! A roda do chimarrão é o grupo de whatsapp mais antigo que tem, né? É onde as pessoas... Aliás, que saudade! Uma foda de chimarrão da gente poder compartilhar o chimarrão, né? Tu faz fofoca dos outros, tu fala mal, mal no bom sentido, né Che? Tu fica ali naquela conversa mole, contando a vida, falando do tempo lá de São Cepé, né Che? E é a primeira pergunta, né? Será que chove? É, eu acho! Falando nisso, mas que frio que tá, né Che? Nossa, eu nunca peguei um frio tão grande aqui em Porto Alegre como eu tô pegando agora! Olha, minha água tá muito quente! Tá quente ali? É, daí vai alterar o sabor da minha erva, mas ok! Olha a agulha entende uma barbaridade, Che! É, tá muito quente, porque pra preparar tem que ser com uma água mais morninha, né? Ah, é que tu prepara... Não, tá certo! É que essa água aí, Che, ela já tá na temperatura certa, ela tá com 70 graus! Ah, isso aí! É a água que é a temperatura ideal! Porque fria demais, daí o chimarrão lava rápido, não dá! Aí nós estamos falando de tererê, né Che? Nós estamos falando de mate! Galdeve! Mas que barro! Vou brindar então! Olha só, rapaz! Não, não, não! Agora aqui no Machando Gunguri, fazendo um brinde de chimarrão com a Carla Fachin! Que satisfação! Nós vamos saber tudo, hein Che! É um meio de conversa fiada que eu quero saber! Vamos conversar lá no comecinho lá, Che! Tu tá com 25 anos de carreira, né Che! Começou como repórter, não sei o que lá! A gente se conheceu... Não sei se tu te lembra, Che! Foi no... No Bom Dia Rio Grande! Bom Dia Rio Grande! E a nossa sorte é que a gente nunca pegou um frio tão grande como esse que tá acontecendo esse ano! Porque a gente acordava cedo! Quer dizer... Eu ia pra lá às 6h da manhã, né Che? E tu acordava que hora? Eu acordava às 4h da manhã e eu sentava na cama assim e falava assim... Ai meu Deus! Eu vou dormir a tarde inteira! Mas era só chegar na TV que virava a chave... Tu sonhava assim... Eu imagino que tu sonhava assim... Eu começava a preparar o jornal! Tomara que eu vá pro Jornal da Noite! E depois foi, né? Eu até fui, mas daí eu já tinha o meu filho Lorenzo! Aí ele acordava de manhã cedo... Não adiantou nada! Quando tu começou, antes da RBS aqui em Porto Alegre, tu já tinha uma experiência no interior! Isso! Eu comecei em Cruz Alta! Foi meu primeiro emprego! E eu comecei em Cruz Alta como apresentadora do Jornal do Almoço lá! E também como repórter! E lá eu fazia reportagem pro Estado! Fazia pra Globo! E apresentava o Jornal do Almoço Regional! E fala uma coisa, Xê! Tem umas experiências assim... Bacana, né? No sentido de... Coisa que marcou a vida! Uma coisa muito difícil! Algum acontecimento! Conta pra nós aí, Xê! O que que tu te lembra assim? Que tu acha que é mais relevante ali? Acontece de tudo! Acontece de absolutamente tudo! É... Programa ao vivo que o entrevistado não aparece! Que não acordou! No bolírio grande lá no interior! Os bastidores... Ele é muito interessante! Eu vi uma tua que tu contou... Que tu foi fazer cobertura... Lá do... Do acidente da TAM lá em São Paulo! Como é que foi isso aí, Xê! Tu que foi lá? É... Eu fui pra Globo em São Paulo... É... Porque na época tinha o Panamericano no Rio de Janeiro! Aí a Globo selecionou seus repórteres em São Paulo e levou pro Rio! E pra cobrir São Paulo, eles pegaram repórteres das afiliadas! E aqui do Rio Grande do Sul eles me convidaram! E eu fui! Falando em avião, eu me lembro uma vez que eu fui viajar... E a minha mala trancou naquela roleta que tem ali, sabe, Xê! Porque me queriam saber o que tinha na mala! E eu falei bem tranquilo! Não! Tô levando erva, né, Xê! Aí botaram uns cachorros pra me cheirar ali! E eu digo assim... O que que é isso? Desculpa que tava comigo, né? Lembra? E eu digo assim... Não, mas fica tranquilo que eu tô levando a minha bomba também! Aí eu vou ter contato! Era pra gente fazer um trabalho de geral normal, entendeu? Enquanto que no Rio de Janeiro aconteciam os Jogos Panamericanos! Só que daí o avião caiu! Deu essa tragédia horrorosa! E daí todos foram recrutados pra essa operação! Pra essa cobertura que foi uma coisa impressionante! E eles dividiram a equipe da Globo em dois turnos! Em duas equipes! Uma pegava às três da manhã e saia até às três da tarde! A outra equipe entrava às três da tarde e saia às três da manhã! Cheia cobertura, 24 horas! Mas que barra! E eu estava no turno da madrugada! Eu entrava às três horas da manhã e ficava até às três horas da tarde! Depois tu saiu da reportagem e foi pra bancada, como se diz, não é Xê! Mas como repórter, além disso, teve outras coisas assim que tu... Muitas! 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 Já viajei pra fora do país pra fazer cobertura! Santa Catarina! Acho que pra mim exterior já é! Passou uma mitoba ali e já é! Pra mim já é exterior! Tem uma história que as pessoas contam assim... Carlos, o que aconteceu ao vivo com você que te causou um certo problema? E aconteceu isso? Aquele do... Não, porque tem aquele episódio da Cristina Ranzolin que caiu o iPad dela, né? Coisas assim já aconteceu contigo no ar? É! Esses acidentes, né? Ao vivo isso acontece! Eu estava numa expo Inter e eu tinha que fazer um vivo pro Jornal do Almoço e mostrar os animais que tinham sido os grandes campeões! E então eu estava lá mostrando quais eram os campeões de cada raça! E não é que quando eu paro na frente de um carneiro, pesando, sei lá... Quantos quilos? Duzentos quilos? O carneiro se mexe e ele pisa em cima da unha do meu dedão! Tu parecia o Lazier nas uvas! Ei! Ei! Não chegou a fazer isso? Que barba! Mas e a dor, Che? Duzentos quilos, carneiro! Mais pesado que eu! Uma dor aguda! Uma coisa absurda assim! Mas eu consegui engolir aquela dor! Eu não transpareci no ar! É impressionante isso! Mas depois... Mas depois... Parei mãe! Não pode falar, mãezinha! Minha mãe! Viram onde é que eu puxei essa veia comunicadora? Tá ali, ó! Por trás! E daí o carneiro, então... Ele pisou no meu pé e... Espointer, assim... Via de regra, chove, tem barro! Então a gente tá sempre com bota de chuva pra tá lá! E aquelas botas de plástico de borracha, né? Pá! Então aquilo pegou assim, ó! Na minha unha em cima! E eu acabei que eu perdi a unha, né? Ela caiu! E aquele verão seguinte... Imagina eu sem uma unha no dedão na praia! Tá mais aí, Che? Tu na praia com o dedão sem unha? O que que é? Como é que fazia, Che? O pessoal entrava, passava olhando no teu dedo? Ah! Sim, só! Aí eu pegava e fazia assim com o outro pé e botava areia pra tapar o dedo! Passou o verão inteiro com o pé enterrado na areia, Che? Tudo por causa do carneiro da esponja! Mas que carneiro bem sem vergonha, né? Che, e praia? Tu gosta de praia? Tu vai nas praias aqui gaúchas? Eu adoro praia! Mas tu vai nas nossas aqui? Eu vou! Eu vou! Não conhece, não quer foto! Adoro! Eu adoro! Tu gosta disso, Che? Eu adoro isso! Porque a gente trabalha com a imagem, a gente entra na casa das pessoas, então é muito natural que as pessoas te considerem uma pessoa íntima de casa, entendeu? É verdade! Isso é reconhecimento do teu trabalho! Eu acho bacana isso! Eu acho muito legal! Eu adoro! É que tem gente que não gosta, né? Tem uns enjoados que ficam lá, não sei o que lá, tá enchendo o saco, não sei o que. Mas eu acho que é importante, né, Che? Se a gente trabalha com a imagem, não é verdade? Eu adoro! Eu gosto muito também! Eu adoro e... Principalmente as guris... Ah, bom! Que bárbaro! Che, me corta isso aí, pelo amor de Deus! Silvia Helena me assiste que eu tô ralado, Che! Ó! Silvia Helena! Nossa, Silvia Helena! Uma vez tu me falou uma frase de um grande filósofo, como é que é o negócio do segredo? A felicidade do segredo é manter o segredo! Viu? Olha aí, Che! Grande filósofo! Escuta! Carla Fachin! Mas tu me traz aqui no teu galpão... Ah, nem me fala, Che! Eu tô com os olhos... Não, olha aqui! É uma fumaça! É uma fumaça! É uma fumaça! O Licurgo, pelo amor de Deus! Vem cá! Mas que fogo é esse, gente? Eu vou chamar o Licurgo! Vem cá, Licurgo! 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 Tu não sabe fazer um fogo, Che! Tu me vem... Tu traz a guria no galpão aqui e me bota fogo no fogão... Olha lá, rapaz! Vai... 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 Vai a baraca da porcaria lá, Che! Pelo amor de Deus! Abane! Assof! Aí eu boto o perfume e daí eu vou sair com o cheiro... Cheiro de galpão! Bah! Mas nem me fala, Che! No Bom Dia Rio Grande! Claro! Quando a gente se conheceu... 2005! Quando tu entrou lá, né, Che! E aí nós fazia com o Paulo Borges a previsão do tempo, te lembra? Teve um período que tu fazia comigo a previsão do tempo também, Ju! Por que que tu entrevistava? A gente fazia... Isso! A gente saia do estúdio e ia pra uma praça, Praça Itália, principalmente ali no Menino Deus, a gente fazia dali... Bah! Olha, Che! Tu olha assim de longe e pensa, ah, é só um rostinho bonitinho... Nã, 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 nã! A gente malhou muito, Che! Eu sempre falo que aquele alemão lá de Teutônia, o Albert Einstein, lembra? Ele sempre fala, Che, que o sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração! É verdade, Che? É verdade! Tem que ser, ó, não é fácil, não! Tu pensa, ah, os teus dois neurônios se juntam e criam coisas... Não! A gente tem que sofrer, acordar cedo, é verdade! É! Pra depois conquistar o Jornal das Oito! Aí tem outro ditado também bem popular, que é quem vê cara não vê corre, né? Não vê o que acontece por trás porque a gente trabalha, né? Ah, olha ali como a Carla tá bonita, não sei o que lá... É, mas ó, tem que acordar cedo, Che! É! E quando tá com os olhos assim meio... Como é que faz, hein, Che? Ah, mas então... Não importa se a gente tá com problema em casa, se tá resfriado, se tá... Poxa, não importa! Tu tens que chegar lá e tu tens que deixar tudo de lado e incorporar um papel, né? De âncora e transmitir a notícia sem transparecer os teus problemas pessoais, né? Porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem, mas a gente precisa saber exatamente separar, né? O joio do trigo, né? Chega na TV, deixa o problema pra fora e vai trabalhar! Mas a emoção da notícia, como é que tu consegue? Ah! Porque tem notícia que o camarada chega a engasgar! É, isso já me aconteceu inúmeras vezes! De tristeza e de alegria, né? Principalmente assim, boatequias, dar notícias quando as crianças são vítimas de violência... São notícias horrorosas e é impossível a gente não se emocionar... Ah, tu tem que ter um... Se emocionar, tu tem que segurar, tem que segurar a emoção! Às vezes eu não consegui, tive vários momentos em que eu engasguei assim... Porque a gente sente a dor... A gente consegue imaginar... Mas acontece comigo isso, Luia! Mas isso acontece comigo! Às vezes me dá um ataque de riso no palco, eu rio das piadas que é o mesmo corpo! Eu tenho que segurar no osso do peito, mas tem hora que não dá! O Licurgo entra, tropeçando, caindo... Olha, Silvio! Isso aí é mais inútil que olho azul e gente feia, viu? Vou ter que falar bem a verdade! Não é, Licurgo? Ó, já falei e ele já vem! Ah, meu, fui mexer com a beleira, olha aí! Ah, claro! Ah, fui falar! Ela foi falar! Que não tem problema, gosta de tirar retrato com os fãs... Olha aí, ó! Já venci fresquear! Tá, tá, deu, deu, deu! Adorei! Me marca, me marca que eu reposto! Ah, meu Deus do céu! Me marca que eu reposto! Ah! Tá, vai! Saiu sem cabeça, sabe? Chico, tu falou, me marca! É porque tu é antenado nessas coisas de mídias sociais! Hoje em dia não tem como, né, Chico? Ah, eu adoro! Tu conta a tua vida pros telespectadores? Como é que é o negócio? Não, na verdade é assim! A gente sabe que as mídias sociais a gente só coloca, né, um frame de segundo de um momento legal de onde a gente tá, de uma coisa que a gente tá vivendo. A gente não compartilha. Eu, pelo menos, não compartilho muito da minha intimidade, assim. Eu sou alguns momentos. Só que assim... Tipo assim que nem eu. Quando tu tá comendo arroz com feijão, tu não posta, né? É, não! Agora, quando tu tá comendo um camarão, aí tu... É verdade! Exatamente! Quando tu tá tomando uma água, tu não passa. Agora, quando tá com vinho... É verdade! Se o vinho é bom, aí tu mostra até o rótulo, né, Chico? Agora, se é porcaria, tu vai até costas. E o chimarrão também. Quando tá bonito, eu posto. Quando ele tá meio lavado, como tá agora... Eu vou até falar. Não dá pra acreditar em tudo que a gente vê nas mídias sociais, Chico. Fotografia de guria, por exemplo. Bah! Vou até falar. Tem umas ali. Não precisa... Claro que não precisa, assim, ficar bonito que nem foto de Instagram, né? Mas também não precisa ser tão feio que nem foto de documento, né? Ah, não! É, foto de documento tá pra doer. Tu vê umas guria assim, Chico, nos Instagram ali, nos retratos ali. Pô, dá vontade de conhecer a pessoa, sabe? Dá vontade de conhecer. Mas daí tu vai conhecer a pessoa... Hum... Se o velh é não é. Não é nada disso. Se o velh é não é. Não, isso aí eu tô falando... Não, eu tô falando é verdade. Porque, às vezes... Teve uma vez uma guria, eu passei por ela e ela ficou brava comigo. Ai, tu não me conhecia, não sei o que lá, não sei o que lá. Sou tua amiga do Face. Mas como é que me conheceram, rapaz? A guria tava sem Photoshop, tava sem filtro, sem nada. Eu até fiz um conversinho pra essas guria aí, Chico, ó. No Facebook, tu é linda. No Instagram, maravilhosa. Aí quando chega perto, é propaganda enganosa. Ha! Que bárbaro! É verdade. Tá aí eu, não sou eu. Mas tu, eu quero saber se tu tem essa coisa, assim, Tu posta algumas coisas e tal, mas assim, tu tem uma quantidade grande já de perseguidores. Tu trabalha bem nesse formato? Tem como é que é? Tem, tem. Tem alguns perseguidores, sim. Alguns amigos. E eu gosto, eu gosto. Eu acho que é um álbum moderno, né? De recordação, assim. E o TikTok? As dancinhas? E tu fazes, né? Claro! Me mostra o que tu fazes? Ah, não, não. Vou lhe pro igual. Ela tá achando. Aí, não, não. Aí nós vamos pegar. Pô, vamos fazer o quê? Vamos fazer a dancinha do TikTok. Não me perguntes onde fico alegreta. Segue o rumo do teu coração. Ai, tá, tá, tá. Chega, chega, chega. Pode ir embora. E tu não... Ai, liguei. Essa fumaça tá me engasgando. Vai abanar aquela porcaria lá, mano. Mas tá quentinho, tá, gente? Tá quente. Tem fumaça, mas tá bem quentinho aqui dentro. Eu tô adorando. Mas tu entende, assim, dessas nomenclaturas atuais, né? De milênio, de estação Z, estação... como é que é? Geração. Geração Z. Agora tá o tal do cringe, cringe. O que que é cringe? Tu é cringe? Eu sou. Eu sou cringe. Depoimento ao vivo de Carla Foquinha. Ela é cringe. Eu sou milênio. Agora só te explica o que que é cringe, porque eu também não sei o que que é o tal do cringe. Vergonha alheia. Vergonha alheia. É, é isso. Comer bergamota descascada em bandejinha, aí não, não. Isso é cringe também, né, Chega? Eu adoro comer bergamota no sol. Ontem mesmo já tava comendo no solzinho, que tava... Chega, não queria falar nada, mas eu tô sentindo o cheiro dele daqui. Eu tô sentindo. Eu não quis falar nada, né, Chega? Mas com esse frio, tu acha que ia tomar banho? Eu não quis ser indelicado, né, Chega? Mas eu tô sentindo o cheiro de bergamota que ela comeu ontem. Bergamota é terrível, Chega. Quer ver? Mas como é que tu consegue sentir cheiro com essa fumaça do teu galpão aqui? Você tá defumando. Chega, tem que tá ligado nessas modernidades, né? É a gente que tá ficando velho. Não, mas não tem, não, não. A gente tem que tá ligado nas modernidades pra poder se comunicar com o público, né? Mas tu acha que lá no Alegrete, lá em Uruguaiana, pegou essa morda? Mas lá eu vou te contar, rapaz. Eu acho que não pegou nem o Corona, não chegou lá ainda. E lá no Alegrete... Tomara, Deus que não. Não, mas lá não pega nada, rapaz. Lá eles inventaram a Fabagur, que é a Faculdade de Bagualogia da Uruguaiana. Você fez uma parceria com o laboratório de Itaqui e fizeram uma vacina própria lá da fronteira oeste, que é a Bagualováquia. Mas vão pra lá. Mas Deus, Lívia, aquela ali... Eu não tomei a vacina ainda. Mas tu toma aquilo ali e não pega nem bicho de pé. É coisa louca. Frieira, nem frieira pega, cheiro. Pá! Bagualováquia. Não é nem uma dose, é meia dose. Tu toma meia dose e já tá coberto. Pê, o papo tá muito bom. A gente já falou da tua carreira, já falamos da tua parte de prenda lá em São Cepé, do chimarrão, das coisas que aconteceram contigo, né, cheiro? O Lico já encheu o saco uma barbaridade aqui. Mas o pessoal tá ligado, cheiro, querendo saber quais são as novidades, cheiro. Porque tu, depois de 25 anos, saiu da televisão e com certeza tem outras coisitas aí, mas, né, cheiro? Que tu pode, se puder, falar pra gente aqui. Eu tô curioso. Tenho certeza que tá todo mundo curioso. Se puder dar um spoilerzinho aí. Quais são as ambições agora da Carla Faquinha a partir de agora, cheiro? Esse gaúcho falando spoiler, né? Da onde que vem esse spoiler, gaúcho? Em guri de uruguaiano. Eu sou moderno, né, cheiro? Eu sou geração Z. A novidade é que eu tô tirando férias agora. Quero descansar um pouco e daqui a duas semaninhas, dia 14 de julho, então eu vou apresentar um projeto que ainda está em elaboração, mas é uma coisa muito a minha cara, muito o que eu quero fazer, porque as pessoas conhecem a Carla Apresentadora, aquelas atrás da bancada, séria, por vezes sisuda por conta das notícias que a gente tem que passar essa imagem, né, de acordo com o tom da notícia. Então aqui eu quero mostrar o meu outro lado, o lado mãe, o lado mulher, a moleca que eu tenho dentro de mim, essa coisa mais, sabe, um bem-estar, uma vida mais leve, uma coisa mais divertida. Não falei que vinha novidade aí, cheiro? Eu tô sentindo, eu senti o cheiro. E a novidade é dia 14 de julho. E tem um propósito que eu quero, porque é importante, né, a comunicação que a gente tem, essa vocação que a gente tem, ela precisa ser pra ajudar o próximo. E eu quero, principalmente eu quero inspirar mulheres, praticar a sororidade, eu quero estar mais próxima das mulheres gaúchas, eu quero ajudar as mulheres gaúchas, eu quero me conectar mais a elas e tudo isso a partir do dia 14 de julho. Mas eu prometo que eu te conto. Ah, viu só, cheiro? Não falei que ia valer a pena? A gente já tá sabendo, não tudo, né, até porque dia 14 em seguidinha tá chegando aí e a gente vai saber. E ela, tu vai me avisar no canal aqui pra que a gente possa avisar nossos... Olha só que bacana, cheiro. Ela vai aproveitar essa personalidade, essa beleza, essa pessoa que tá sempre dentro de casa, que é muito próxima de todos nós, né, cheiro? Pra usar em prol de trazer, principalmente pras mulheres, né, cheiro? Um conteúdo mais interessante. Ó, gostei, gostei. Eu já não sei do que se trata, mas eu gostei. Gostei. Mas é isso, por 25 anos eu entrei na casa das pessoas, levando informação. Agora são as pessoas que vão chegar até mim pelas minhas redes sociais e vão saber um pouco mais quem é a Carla Fachin que elas conhecem há 25 anos. Olha aí! Mas que barbaridade! Hoje o Mateando com o Guri, então, com a Carla Fachin, eu acho que esse aqui vai bombar, viu, cheiro? Esse nosso projeto aqui de Mateando com o Guri, agora com a Carla Fachin, vai bombar, como se diz. Tá bom, Cheiro? Então, quem gostou do vídeo, dá o sininho lá, se inscreve no canal. Também nas redes sociais da Carla, como é que faz pra fechar lá? Carla Fachin. F-A-C-H e M de Maria. M de Maria? É, Caixin. Caixin. M de Maria, de bolacha Maria. Que barbaridade! Tá bom, Cheiro? Então segue ela lá pra ficar ligado que dia 14 tem novidade. Mas que barbaridade! Faza!